Oi minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje é dia 1º de janeiro de 2024, estou iniciando um vlog pra vocês. Se você não está acompanhando os últimos vídeos, eu estou viajando, eu moro em São Paulo, interior de São Paulo, e atualmente estou em Santa Catarina, numa cidade chamada São José, que é do ladinho de Florianópolis. Mas antes disso, eu passei o Natal no Paraná e passei o Ano Novo aqui. Temos dois vlogs da viagem já aqui no canal, é os dois vídeos anteriores. E como eu falei, hoje é dia 1º, a gente vai passear agora, é quase 2 horas da tarde. A gente vai pedir um Uber e vamos por um shopping em Florianópolis. Como eu falei, aqui é pertinho, gente, a gente passou a ponte de ferro que tem aqui, a gente já chegou lá. E eu vou filmar pra vocês aí os próximos dias. Estou juntando bastante dias assim pro vlog ficar bem grandão do jeito que vocês gostam, com bastante conteúdo, bastante passeio. Porque como é uma viagem pra casa de família, né, meus parentes moram aqui, não é um passeio, uma viagem tão turística assim, a gente não sai todos os dias, não passeia todos os dias. Mas a gente fica também com a família, por isso que eu gosto de gravar vários dias assim, pra pegar os momentos mais legais pra vocês. Bom, agora eu vou me arrumar, eu estou assim. Eu acho que eu vou com esses shorts mesmo, talvez troque de camiseta. É que hoje deu uma chuvidinha, essa vida tá um pouco frio. Vou pensar aqui no meu look e vou dar uma arrumadinha no meu rosto também. E aí eu mostro pra vocês. Oi amigos, está chovendo. Tem Florianópolis e Santa Catarina. Hoje é dia 2 de janeiro. Ontem eu não filmei muito pra vocês, na real eu nem lembro, gente, os pedaços que eu filmei ontem. Eu tive enxaqueca, uma enxaqueca leve o dia inteiro. E aí a noite ficou muito pesado, aí que eu acho que não gravei mesmo pra vocês. Hoje tá chovendo, a gente foi lá na loja da tia, demos um oizinho e tal, já voltamos aqui pra casa dela. Então assim, estão sendo dias mais tranquilos, sem muita coisa pra fazer. Aí eu acabo não filmando pra vocês. Eu acabei de fazer uma batatinha na airfryer pra comer, coloquei aqui um ketchup, pegar um reprisinho. Eu vou levar lá pra sala pra gente assistir enquanto comer alguma coisa. Então assim, tá bem mood de férias, sabe? Não sei se o pessoal vai querer sair hoje, amanhã. Aí essas coisas mais passeios, assim, que a gente for andar aqui pro Floripa, eu mostro pra vocês. Em 37 da noite, eu e o Luquinhas viemos numa hamburgueria comer. A gente, tipo, ia comer um pastel aqui do lado da casa da tia, né, que a gente foi lá no outro dia. Só que eles estavam fechados, aí a gente caminhou um pouquinho, achamos uma hamburgueria que faz hambúrguer artesanal. E agora a gente tá aqui, pedimos, a gente pediu o mesmo lanche, com diferença de queijo. E aí quando chegar, eu mostro pra vocês. Gente, chegou. A gente já tá devorando, vou deixar uma foto de como veio. Gente, o negócio é muito grande. Olha isso aqui, veio até garva e faca, só que eu prefiro na mão mesmo. Olha isso aqui. E ainda todos os lanches vêm com uma porção de batatinha do lado. O que você achou? Bom? Gente, isso daqui em São Paulo não ia ser, tipo, por menos de 50 quanto. E aqui tá 30. Tipo, 30 o lanche com a batatinha. A gente só pegou o refi por fora. Oi, gente. Hoje é dia 3 de janeiro. É meio de 40, a gente tá aqui no centro de Florianópolis. Vemos em algumas lojas. Eu vou mostrar pra vocês as nossas comprinhas, mostrar um pouquinho das lojas pra vocês. Estamos bem no centrão mesmo, onde tem o Mercadão. Quem é daqui mais ou menos sabe onde a gente tá. 9 horas da noite. Acabamos de jantar, vamos jogar um pouquinho de cacheta agora. Eu acho que eu tô bem ausente, assim, nos vídeos, mostrando raros os momentos do meu dia. Eu acho que até comentei com vocês. Gente, os últimos dois dias, eu acho, sei lá, dois, três dias. Tô tendo muita xaqueca, muita... Tô me alimentando meio mal, meu sono também tá um pouco zoado. É por isso que eu tô, assim, mais ausente. Mas os momentos, assim, os picos mais legais do dia eu tô filmando pra vocês. É que eu passo maior parte do meu tempo no escuro. Então, acaba que não tem muita coisa legal. É eu estendo o vídeo um pouquinho mais, né? Eu ia gravar até tal dia. Eu estendo um pouquinho mais pro vídeo ficar maiorzinho e ter mais conteúdos legais pra vocês. Oi, amigos! 4 de janeiro de 2024. 4 de janeiro eu tô pensando pra falar a data. Uma hora da tarde a gente tá se arrumando pra ir pra praia. Vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar. Já estou de biquininho. Eu ia baixar pra mostrar a roupa que eu tô, mas tá um caos aqui embaixo de malas, de roupas. Porque as coisas da praia tá tudo no fundo. Então, vamos pra essa parte. Eu vou mostrar aqui a bolsa que eu vou levar e o que eu vou levar dentro. Eu trouxe essa daqui, essa bolsa de pano, pra levar as minhas coisas de praia. Eu ia com esse biquíni, que inclusive é o que combina com a minha parte de baixo. Só que na malha ele amassou, aí fica, tipo, muito feio. Fica muito feio no corpo. Daí eu vou com a parte de baixo dele e vou com essa parte de cima aqui, que também é bem bonitinha as costas. As costas ficam assim, ó. Eu gosto bastante. Bom, peguei as coisas, coloquei aqui em cima e vou mostrar pra vocês. Peguei um shorts, porque eu não fico na parede, só com a parte de baixo. E um shorts pra minha mãe também. Ela já tá com um, só que eu acho que ela não vai gostar, então tô levando mais um pra ela. Um produtor pro corpo, outro pro rosto, o meu pro rosto. Remédio, minha bolsinha que tem tudo que vocês vêm imaginar. Minha carteira, o meu óculos que eu comprei ontem, eu acho que eu não mostrei pra vocês. Vou levar a minha câmera também. E esse negócio que eu prendei o cabelo e a liguinha também. Não sei essas coisas que eu vou levar na bolsa. Antes de ir, demos uma paradinha aqui num lugar pra comer, pedimos um caldo de cana também. Eu não sei, eu não sei na verdade que praia a gente vai, se ela é muita turística ou não. Porque a praia que eu falei pra gente ir, né, que eu já vim outras vezes aqui, é uma praia que não é turística. Ela tem quiosco, não tem essas coisas. Ela é mais reservada, tem bastante vegetação, então além de que não tem guarda-sol, essas coisas não servem ficar na sombra da árvore. Eu mostro pra vocês, então a gente já tá comendo por meio das dúvidas, tomar um caldinho de cana. E aí a gente vai. Ainda não passei protetor, eu preciso passar. E a única coisa de maquiagem que eu vou fazer no meu rosto é a minha sobrancelha, porque, né, a água vai sair tudo. Chegamos, não sabemos direito onde é, aí eu vim na frente pra minha mãe não ter que andar isso tudo, depois eu não sei aqui. Eu tô tipo numa trilhazinha, ó. Vamos ver se aqui vai dar na praia. Vamos ver se aqui. 7h23 da noite, tô deixando meu celular carregar um pouquinho aqui, enquanto eu subo as coisas pro Instagram, tô postando só todos os videozinhos que eu gravei lá. Inclusive, me sigam no Instagram, porque lá eu acho muito mais bonitinho, assim, as coisas que eu posto em tempo real, gravo stories assim falando também. Vou deixar o arroba aqui pra vocês seguirem. Agora tá todo mundo tomando banho, porque a gente vai sair. A gente vai sair pra comer... Como que eu não tô no lugar, mãe? Vilarejo. Vilarejo. Eu acho que a gente nunca foi. Tá, eu mostro pra vocês também. Vou tomar banho, lava esse cabelo, tá puro... Pura areia. Eu não me queimei. Tava com essa camiseta ao V, eu tô com o biquíni por baixo e muito protetor. Gente, marquinha, esses negócios não é comigo, tá bom? Eu não me odeio tanto nesse nível, entendeu? A gente tem que ter o mínimo, assim, de amor, sabe? Cuidado na nossa pele, né não, princesa? Tô saindo aqui, senhora. Tão me expulsando aqui. Vou deixar o celular carregando um pouquinho. Tomar banho. Provavelmente eu vou arrumar minha sobrancelha e a gente vai sair e eu mostro pra vocês. Bom dia, amigos! Acho que eu nem me despedi de vocês ontem na hora de dormir. Hoje é dia 5 de janeiro, 11h50 da manhã. O Luquinhas vai embora agora à tarde. A gente vai aproveitar a corona dele do Uber pra ir lá no centro. A gente tem algumas lojinhas. Eu e a mãe, Luquinhas, precisamos ir embora. A gente está mais do que o planejado. Quando a gente tava vindo, a gente combinou de ir embora mais ou menos dia 2. Hoje é dia 5. A previsão do mecânico, ele falou que se correr tudo bem, a gente vai embora segunda-feira. Assim, segunda-feira o carro fica pronto, se não só na quarta-feira da outra semana. Porque ele tá trabalhando com duas retíficas diferentes. Daí uma falou que mais ou menos dia 5, mais ou menos segunda-feira e a outra só na outra quarta-feira. Tá, e aí a gente tá aqui agora na função de arrumar a mala. Vou aproveitar e já arrumar as minhas coisas, porque nos últimos dias a gente vem pra cá, aqui nesse cantinho, se arruma e joga ali, joga ali, joga aqui. Então eu já vou dar uma geralzinha aqui, até porque eu tenho um espaço no guarda-roupa da tia, então eu vou terminar de organizar minhas coisas lá. E aí quando a gente for sair e tal, se for lá pro centro, eu continuo gravando pra vocês. Ou quando finalizar a organização, enfim, continuar voando pra vocês. Quase uma hora da tarde, agora é meio-dia e 42. Íamos almoçar no mesmo restaurante que a gente tá vendo nos outros dias. Para todas louquinhas, meu pratinho. Estamos batendo perna aqui na rua da loja da tia. A gente passou ali no mercadinho, agora estamos... Vai aparecer no canal, não? Agora estamos andando aqui. A tia falou que tinha uma loja que vende maquiagem aqui na rua da loja dela. Aí a gente agora tá procurando o que que a gente não ia pra essa loja agora. Até como a gente já saiu, vamos aproveitar aí. Agora a gente tá caçando. Aí eu mostro um pouquinho da loja pra vocês. Estamos aqui em uma loja. A gente já passou em uma, que é as coisas da sacolinha aqui. Quando chegar na tia, eu mostro tudo pra vocês. Aí agora a gente tá aqui em outra do da molhadinha, pegando algumas coisas também. Estamos na loja da tia, agora são 4h14min. Ela criou uma loja de costura, bordado, essas coisas. Aí ali ficam as encomendas, as linhas e as máquinas dela. Oi, amigos! Hoje é dia 6 de janeiro, quase 7h da noite. A gente tá saindo, por isso que eu tô fazendo essa abertura super rápido. Não gravei, porque ficamos em família e tal, conversando. Ou só fiquei assistindo mesmo, daí não tinha muita coisa pra gravar. E agora a gente tá indo pra Buaneari, passando umas lojinhas. Depois a gente vai pra Itajaí, pra casa do meu primo. E depois a gente volta pra cá, pra Fulianópolis. Tchau! Tchau! Oi, amigos! Hoje é dia 8 de janeiro. Ontem seria um dia excelente pra gravar pra vocês, porque os meus pais com os meus tios fizeram altos passeios aqui por Santa Catarola. Eles foram em shopping, foram almoçar, passear, tomar sorvete, foram no beira-mar. Só que com uma pessoa enxaquecosa, eu perco muitos rolês por causa da minha enxaqueca. E ontem, como eu tô menstruada, eu tive enxaqueca menstrual, que é diferente da enxaqueca normal. Ela é mais intensa, dura mais tempo, é mais difícil de ir embora. Normalmente não vai embora, tipo, diminui, mas continua lá. Então, eu tomei remédio de manhã, melhorei um pouco e continuei aqui deitada. Falei assim, gente, não vou não, porque qualquer outro estímulo iria piorar muito, né? Por mais que estava ok, assim. Não tava... Só tava no nível de incomodar, né? A enxaqueca tem três níveis. Tava no nível de incomodar, não tava insuportável nem nada do tipo. Enfim, hoje é dia 8, segunda-feira, 1h da tarde. Eu e a mãe vamos pra loja da tia agora. Eu trouxe umas calças pra ela arrumar, umas calças sociais. Nada serve pra mim, gente. Eu não sei se dá pra aparecer pela internet. Quem já me conheceu pessoalmente, me conheceu pela internet, me conheceu pessoalmente, falou que eu achava que eu era mais alta. Mas, gente, eu tenho 1,50 e eu sou magra. Então, tipo assim, ninguém dá que eu tenho mais de 20 anos. Eu vou fazer 24 e ninguém dá mais que eu tenho 20 anos, né? E aí, nada me serve. Eu estou aqui, ó, já pegando as minhas coisas na gaveta que a tia separa pra eu colocar as minhas coisas. Minha mala também já está aqui. Porque hoje está previsto a gente ir embora no mais tarde da manhã. Porque se você perdeu o rolê, eu expliquei mais no vídeo anterior. O nosso carro, ele quebrou vindo pra cá. A gente tava no Paraná. Ele quebrou em Curitiba. A gente veio de Blablacar pra cá, que é tipo um Uber. A gente tá mais tempo na viagem e a gente iria embora lá pro dia 2, dia 3. Ou dia 8. Porque o nosso carro ficou lá na mecânica, né? Ele super aqueceu, deteu várias peças, enfim. E aí, a gente tava meio assim, sobre ir agora essa semana ou na outra. Porque uma das peças que foi o Cabeçote foi pra retífica. Ela já voltou, que era a nossa maior preocupação, que mais estava gastando o nosso tempo, né? E aí, como já voltou, tá lá na mecânica. Agora só falta montar o carro. Ele disse que iria tentar montar hoje. Só que como a peça já tá lá, é entre hoje e amanhã. Então, já vou guardar as minhas coisas. Oi, amigos. Hoje é dia 9 de janeiro de 2024. Agora é meio dia e pouquinho. E eu do 15 estamos aqui comendo japonês, almoçando. Assim, eu já tô na minha cidade. Em casa eu explico um pouquinho mais pra vocês, só pra dar uma atualizada. Pra ser meio por cima. A gente tá aqui, ó. Ai, é que eu diminuo o brilho, gente, pra gravar em Uber. Porque eu tenho vergonha ainda, gente. Sei lá, 50 de canal, eu tenho vergonha ainda. Em casa eu falo mais com vocês, só pra atualizar mesmo. Aí eu mostro um pouquinho de como foi a viagem. Eu gravei só um trecho, gente. Assim, minha viagem horrível. Pegamos um temporal. Ai, que eu falei, tem falta de corrida. A gente pegou um temporal, gente. Ah, já estou de besta. Estou mostrando. A gente chegou agora de manhã. Ai, estou muito aliviada de estar aqui já. Gente, eu senti tanta saudade do meu quartinho. Ai, eu nem acredito, gente. Nossa, que delícia. Estar em casa, né? Viajar é bom, mas voltar é sempre muito melhor. E eu vou aproveitar pra encerrar pra vocês esse vídeo. Já estou gravando um vlog agora do meu final de semana. Faz uns 5 dias que a gente chegou, mais ou menos. Eu acho. Pra mais, na verdade. E eu não tinha terminado de editar esse vídeo pra postar pra vocês. Então, estou terminando agora. E já estou gravando um vlog. Vou viajar amanhã de novo. Vou pra Aparecida do Norte e depois vou pra Praia. Mas vai ser bate e volta, coisa de um final de semana. E como eu já comecei a gravar um vlog ontem pra vocês, eu vou acabar filmando esses 4 dias aí. E mostro tudo pra vocês no próximo vídeo. Então já se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações pra não perder nada. E deixe um comentário falando o que vocês acharam desse vídeo. O like também ajuda demais. E me siga lá no Instagram. Os arrobas. Tem tudo aqui embaixo na caixinha de descrição. As músicas que eu coloco no vídeo. Rede social. Tem tudo bem explicadinho, tá bom? É isso, um mega beijo a todos. Fica com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!